Bolsonaro, o senhor conhece ele? Ele é tão verdadeiro e honesto da forma como diz ou é só palavras mesmo? Vamos dizer que ele é terrível contra os inimigos, mas não é, ele é horrível para os amigos também. Mas é, olhando sob o aspecto humano, você tem defeito, você, Fábio, eu, Tacaema, nós somos seres defeitores. Então, imagino que o Bolsonaro é turrão, fala palavrão, mas nós não elegemos ele para ser a Madre Tereza de Calcutá, não. Nós elegemos ele para ser o nosso presidente. Então, claro que... E o Brasil estava precisando de um maluco mesmo, de um doido. É um doidão.